Salve, salve amigos da WBOTV, olha aqui galera, galera nostálgica aqui que gosta de games Chegou essa luminária do Pac-Man, vou demonstrar pra vocês como ela funciona Você pode conectar ela diretamente na fonte do seu celular, já acompanha o cabinho Como também você pode colocar aqui nesse compartimento de baixo, 3 pilhas palitos, beleza? E como é que ela funciona, W? Muito simples, cara, vou ligar aqui, tem um botãozinho do lado Primeiro clique, ela funciona todas as luzes, fica show de bola aqui, bem iluminado, né? Os fantasminhas correndo atrás do Pac-Man Segunda fica piscando, né? Que nem o jogo realmente, ó E o terceiro, não menos importante, bem legal também, ó O terceiro é reconhecimento de voz De voz ou música, né? Você bota uma caixinha de música aí, próximo, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês Que show, cara! E ele funciona dessa maneira, beleza? Lembrando que todos os nossos produtos que estamos anunciando aqui Estão saindo com frete grátis para o Brasil Então já reserva o seu, vai com código de rastreamento, tudo bonitinho A gente fica acompanhando desde a saída até a entrega Confiabilidade, qualidade e segurança A gente lança somente aqui com os produtos da WBO TV Salve, salve, amigos! Aquele abraço!